Dia de sol, a saudade aperta, um desejo, a imagem desperta, um olhar, um sorriso, o vento levou. Fico sonhando com a nova era, tentando te ver nas estrelas, caçando a obra, o momento de ter. E, ando de um lado pro outro e ligo a TV, aonde está você? Preciso lhe dizer, te amo, toda essa nossa paixão é difícil esquecer. Aonde está você? Preciso lhe dizer Que tudo é diferente Com a gente, com a gente Que tudo é diferente Dia de sol, a saudade, a fé, um desejo, a imagem desperta, um olhar, um sorriso. O vento levou, levou, fico sonhando com a nova era, tentando te ver nas estrelas, caçando a obra, o momento de ter. E, ando de um lado pro outro e ligo a TV, aonde está você? Preciso lhe dizer, te amo. Toda essa nossa paixão é difícil esquecer, aonde está você? Preciso lhe dizer, que tudo é diferente Com a gente, com a gente Que tudo é diferente Com a gente, com a gente Que tudo é diferente Com a gente, com a gente Com a gente, com a gente Que tudo é diferente Com a gente, com a gente Que tudo é diferente Com a gente, com a gente Que tudo é diferente Com a gente, com a gente